Com direção de Jorgette Fadel, que está em cartaz aqui no teatro, Eva Harris, só mulheres. Só mulherada. Carne de mulher com Paula Coen, que está aqui do meu lado. A gente vai falar um pouquinho dessa história. É um espetáculo que vai e volta na carreira da Paula, né? Você já fez em outros momentos. Não, na verdade eu estreei o ano passado. Então essa é a quarta temporada. Eu estreei no Teatro de Arena, depois eu fui para um teatro que chama Pequeno Ato. E aí este ano eu vim para cá, para o Eva Harris. A gente estreou em agosto e vamos até dezembro, sempre aos sábados às seis horas da tarde. Mas é o que a gente estava falando agora, né, Cris? É um espetáculo absolutamente necessário, de resistência, que fala da violência contra a mulher. Esse texto foi escrito em 77, pela Franca Rame, pelo Délio Fou. 41 anos. Exatamente. Parece que foi escrito ontem à tarde. Então isso é desesperador. Eu já tive, quando eu saí da escola de arte dramática, entrei em contato com esse texto. Eu tive uma epifania, assim, a hora que eu li. Porque eu senti de uma maneira muito pulsante. Falei, nossa, eu preciso fazer esse texto. Só que eu não tinha compreensão, nem a maturidade, nem de atriz, nem de mulher que eu tenho hoje. E nem de mulher feminista, como eu me penso hoje. Então, as coisas todas têm o seu tempo. E quando o Délio Fou morreu há um ano, um e meio atrás, eu falei, gente, eu voltei para o texto. Quando eu li, eu falei, isso é um manifesto feminista necessário, fundamental, nesses tempos, né? Onde, se a gente não andar no caminho da igualdade, a gente não vai ter mais rumo. Não é possível mais a violência. Não é possível mais a desigualdade, né? Então, eu falei, não, eu preciso montar. Já, ontem, eu sou a Ariana, né? Eu já queria, tipo, entrar em cartaz amanhã. Mas aí eu tive que comprar os direitos e tudo. E aí, quando os direitos chegaram, eu falei, não, agora eu quero uma equipe de mulheres para a gente verter o nosso olhar sobre esse assunto. E em carne de mulher, só tem mulher, né? Só tem mulher. Então, é a Georgette Fadel dirigindo, Marisa Bentivenia fazendo cenário e a luz desse espetáculo maravilhoso. Cláudia Sef fazendo a trilha, toda a trilha, a música composta, eletrônica. E a Patrícia Cividanes faz a arte, a Vitória Martinez e a Jéssica, que são minhas guerreiras na produção. E falta mais uma. Bom, mas enfim, é uma equipe de mulheres muito maravilhosa, onde todas vertendo o seu olhar para essa causa necessária. Porque basta, né, Cris? Pelo amor de Deus. Quando a gente toca num tema tão atual como o que é abordado nessa peça, Paulinha, acho que a gente mexe muito com o espectador. Muito. Você não sabe as reações. Você não tem noção, assim. Desde meninas que me escrevem, muito acontece que me escrevem, me contando as suas histórias de violência. Até outro dia eu encontrei uma menina que veio até mim no restaurante falar que a peça tinha mexido tanto com ela e que ela ficou dois dias, assim, muito mexida, que ela se separou do namorado dela. Eu falei, mas você se sentia abusada? Ela falou, eu achava que não. Isso eu achei tão forte. Porque você vai repensando as suas próprias questões. Porque essa permissividade, né, essas condições criadas dessa sociedade patriarcal, esse machismo opressor, é tido como normal. Muitas coisas tidas como normais não são nada normais. Então, a gente foi sendo criado, assim, inculcado nisso. E às vezes se acostumando com isso, né? E se acostumando com isso pra sobreviver ou pra... porque a gente não entendia. E agora muitas fichas estão caindo. Caindo até, inclusive, assim, pra mim, pra gente, né, que tá se... E cada vez se aprofundando um pouco mais nessa questão, e aí você fala, nossa, mas isso... Nossa, isso foi um abuso. Ou isso... Nossa, isso não pode ser. Isso não é normal. Né? Eu não tenho que me... Eu não tenho que ficar me driblando de posição nenhuma. Não. É não. Né? É muito simples. Bom, e o espetáculo, quer dizer, quando eu falo vai e volta, é porque você mudou de algum... De alguns espaços, né? Sim, já. E agora você fica até dezembro aqui na Ueva Reis. Agora eu fico até dezembro aqui no Ueva Reis, todos os sábados às seis horas da tarde. E realmente, assim, é muito gratificante. E quando eu resolvi montar esse espetáculo, eu pensava justamente nisso, né? Da gente poder abrir esse diálogo, a gente poder conversar sobre isso. Porque conversando, a gente vai elucidando, a gente vai clareando e a gente vai conseguindo ter... Se instrumentalizar pra combater, né? E se fortalecer pra combater e se irmanar. No começo do espetáculo, eu peço pras mulheres escreverem seus próprios nomes no meu corpo. Então, eu entro pra essa roda com todas nós. Pra contar uma. Pra contar a história de uma, que podia ser a de todas nós. Porque, em maior ou menor instância, todas nós fomos abusadas, né? E todo mundo se identifica em algum momento, né, Paulinha? Todas. Todo mundo se identifica. É muito emocional. Ao mesmo tempo, as pessoas também riem. Porque é tão desesperador a condição, sabe? É tão desesperador que é um riso nervoso, assim, né? Mas é isso. Atravessa. Atravessa a plateia. E eu acho fundamental, necessário. Resistância. A Vecca é legal. Então, vamos reforçar o convite aos nossos espectadores. Carne de mulher. Concebido pela própria Paula. Tá em cartaz aqui no Teatro Eva Hertz. Dentro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, aqui na Avenida Paulista, número 2073, na Bela Vista, até 8 de dezembro. Venha todos os sábados, às 6 da tarde. A Paulinha tá aqui te esperando. Exatamente. E lembrei da quinta mana, sétima mana, que forma Lenise Pinheiro, também. Que fez as fotos maravilhosas do espetáculo. É porque é isso aí, né? A gente vai todas juntas. Venham, gente. Venham, venham. Porque eu quero muito vocês aqui. E é importante. Você que ama teatro e está curtindo os nossos vídeos? Então, dá o seu like. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. E clique aí no sininho, para você receber todas as nossas atualizações. Tem vídeos inéditos todas as terças, quintas e sábados. Bora sentar nessa fileira VIP com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.